O país de ser a pequena, fica sem beber A conversa era de eu não pegar em Deus De te fazer sofrer, eu não fazia deixar de girar o chão Não adianta ficar de cara fechada 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 O país de ser a pequena, fica sem beber A conversa era de eu não pegar em Deus De te fazer sofrer Não adianta ficar de cara fechada 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 Não adianta ficar de cara fechada